Estamos aqui com simplesmente a parte 2 de My Derrante Atman. Eu sei que eu falei que ela só ia ser no outro dia, mas é, vamos aqui, né? Eu tava chamando a primeira parte de prólogo e a segunda parte de dia 1, mas na real eu acho que é dia 1 e dia 2, não tenho certeza, tá? Bom, vamos começar aqui. Eu vou abaixar um pouquinho o volume porque tá meio alto pra mim. Eu fecho os olhos com força, sentindo-me atacada pelo brilho ofuscante do sol. Tá muito claro hoje. Ando para o outro lado da estrada, revistando novamente a floresta coberta de mato. Eu enfio meu telefone no bolso. Não adiantaria nada, já que meu serviço não poderia chegar no meio da floresta. Ando pelo meu caminho familiar, tentando lembrar onde exatamente o cara queria se encontrar. Na verdade ele só falou pra gente na floresta, né? Ele não falou em um lugar específico. Não que a gente ia saber chegar lá. Ele foi bastante vago nos detalhes, dizendo-me simplesmente para encontrá-lo na floresta. Não vou mentir, só me dei conta de como isso parecia superficial. Nossa. Fiquei atordoada andando até que tudo ao meu redor parecesse estranho. Bem, isso não demorou muito, acho que só preciso sentar e esperar que ele me encontre. É uma boa pessoa. Ah, você realmente veio? Eu ouvi sua voz novamente, parecia quase incrédulo. Eu me viro para encará-lo. Seus olhos estão arregalados, mas um sorriso se forma lentamente. Ele parecia feliz em me ver. Você pensou que eu iria, tipo, te abandonar ou coisa assim, né? No caso, não vir aqui? Bom, talvez... Ele ri baixinho e nervoso enquanto coça a sua nuca. Como eu disse, devo uma a você e quero meus lanches. Não posso recusar uma oferta dessas. Também não recusaria, não julgo. Eu consegui uma risada dele, facilitando cada vez mais uma conversa. Logo, caí novamente em um silêncio constrangedor. Mudei meus olhos ao redor, tentando pensar no que dizer e seguir. No caso, ela olhou ao redor, pensando no que ela ia dizer agora. Ah, então, eu não entendi seu nome estranho. Eu não falei ele. A gente vai rir disso ou a gente vai... Ah, achei engraçadinho. Achei engraçadinho a carinha dele, ó. Que bonitinho. Eu não pude deixar de rir, tentando o meu melhor pra agafar. Você tá... Você tá falando sério? Jesus, cara. Apenas me disse seu nome. Eu esforço pra terminar minha frase. Cada vogal seria interrompida pelo meu ataque de risada. Não foi nem tão inteligente ou engraçado. Alan. Alan? É. Alan, Orion, Constance, Yota, Davi, Morte, Terceiro. Muito bom. Esse é realmente seu nome completo? Eu... Semiceu. No caso, ela olhou assim, confuso pra ele, né? Tentando saber se era verdade ou não. Ah, não. É só Alan, Orion mesmo. Uau, você já tá mentindo pra mim? Eu não posso acreditar em você, Alan. Eu atirei de volta pra ele com um tom sarcástico. Alan passa a colocar os braços atrás das costas, mostrando os dentes bastante afiados. Você vai me dizer o seu nome, Doe Wise? Eita, começou com o apelidinho já, hein? Ele se inclina. Não muito perto pra me confrontar, mas o suficiente para que eu possa dar uma boa olhada em suas feições. Ele tinha cicatrizes em ambos os lados das bochechas. Eram pequenas e uma delas parecia um X marcado no rosto. No caso, essa aqui. Ah, é o charme dele. Seu cabelo desgrenhado, coitado, tinha pontas descoloridas, tinha algumas pontas descoloridas. Então, meus olhos caem sobre os dele. Olhando diretamente pra mim, como uma nova criatura que ele descobriu. Ambos são de cores diferentes. Vocês sabiam que esse negócio aqui do Alan, é porque ele tentou fazer um negócio chique no cabelo, mas deu merda? Parece eu tentando fazer as coisas que eu vejo no Pinterest. Não pude deixar de sentir um arrepio percorrer minha espinha. Parecia assustador, mas também familiar. Familiar? Eu estava olhando pra ele novamente. Ela estava encarando ele de novo. Ah, Hunter. É, ela falou o nome. Eu não mudei o nome, tá, gente? Quem viu a primeira parte sabe que eu deixei o nome que o jogo deu. Prazer em te conhecer, Hunter. Vocês viram isso aqui, né? A carinha do safado. A mão do Alan se estende para apertar a minha e eu aceito com prazer. Então, sobre aqueles doces. Eu sorriu... Eu sorriu maliciosamente assim que ele tocou no assunto dos lanches. Foi exatamente pra isso que eu vim aqui. Ah, certo. A gente pode conseguir alguns em uma loja de conveniência. De foodbox. Tô certo? Eu vou lá de vez em quando. Eu presumo que você sabe como sair da floresta, certo? Alan ri, sentido minha ansiedade em poder sair da floresta. Você parece se perder facilmente, não é? O que você faria sem mim, Dolores? Ele continua me chamando desse jeito depois de eu já ter falado pra ele meu nome. A gente vai achar isso estranho ou vai achar fofinho? Cara... Eu quero seguir uma rota mais pacificazinha. Uma rota mais fofinha com o Alan. Então, a gente vai achar fofo. Meu rosto fica vermelho. Meus olhos se moveram e eu comecei a rir. Eu estava apenas tentando ignorar seu comentário. Pensando bem, eu achei ele muito fofo. Ah, olha a carinha dele. Ele é muito fofinho. Depois teve um momento de silêncio. Ok, eu vou mostrar o caminho. Beleza. Nós dois caminhando juntos, ou melhor, eu segui o Alan pra onde quer que ele estivesse indo. E, às vezes, ele parava e memorava alguma coisa baixinha. Eu poderia jurar que eu vi ele contando as árvores. Apontando pra elas antes de sorrir pra mim e começando a andar novamente. Meu Deus! Essa criança decorou as árvores e flores na possível. Isso me deixou curioso. Como ele parecia saber onde estávamos. Apesar da distância que andamos. Tudo parecia igual pra mim. Eu estava começando a confundir meu cérebro. Então, qual que é a sua coisa aqui? O que você faz? Hã? Eu quero dizer, eu estou assumindo que você mora sozinho aqui. E não em qualquer outro lugar na cidade. Não é da minha conta, mas como é que ninguém nunca me contou sobre você? Ela fala que os vizinhos dela não contaram nada pra ela na primeira parte. Alan olha um pouco pro céu pensando um pouco na minha pergunta. Enquanto seus braços caem de um lado para o outro enquanto ele anda. Ele não parecia estar diminuindo a velocidade. Acho que ninguém realmente reconhece ou sabe que eu moro aqui. Todo mundo aqui é reservado. O que eu aprecio. Pera, você não tem nenhum amigo? Alan balança a cabeça. Não. A maioria dos rostos que eu já vi foi quando eu visitei a lojinha de estoque, a gente com conveniência. Pra pegar comida. Você tem família? Teve uma pequena pausa. Tipo, ele parou de falar um pouco, mas ele não parou de andar. E eu deixei ele há muito tempo atrás. Ah. Não sei. Achei que viveria melhor sozinho. Ninguém me incomoda e eu não os incomodo. Então, você é um eremita? Alan riu enquanto gostava sobre o checho. Você pode dizer isso. Eu balancei a cabeça entendendo o Alan de certa forma. Não querendo interagir com outras pessoas, vivendo pacificamente na floresta. Então, um pensamento engraçado veio à minha mente. Mas você percebe que tá conversando comigo e participando de uma busca por lanche, certo? Não é muito eremita. Eu quebrei seu recorde de interação humana. Certo? Os olhos de Alan se fixaram em mim, seus lábios formando um sorriso. Eu acho que você fez. Não me importa que você seja a primeira pessoa que eu converse. Não demoramos muito pra chegar à loja de conveniência. Não achei que me importasse com a distância. Não sabia que uma conversa com alguém que eu conhecia há mais ou menos 24 horas poderia ser tão perturbadora. As luzes irritantemente brilhantes da loja me tiram do transe. Havia algumas pessoas na loja. A maioria homens mais velhos comprando caixas de cerveja ou estudantes almoçando rapidamente. Veja nós, encontra ele. Um funcionário murmura, bem-vindo, quando entramos. Sem se preocupar em tirar os olhos do telefone. Nossa! Parece certas pessoas de outro jogo. Bom, pegue o que você quiser. É por minha conta. Eu me animei assim que ele disse isso. Meus olhos examinam cada canto da loja me perguntando o que eu poderia pegar. E aí, a gente pega sorvete, refri... Isso aqui é raspadinha, né? Ah, eu vou criar uma raspadinha. Corri rapidamente pro fundo da loja, pegando uma enorme xícara de raspadinha. Eles eram bastante baratos. Nossa! Não sei se isso aqui vai ter um gosto muito bom, não. Olhei pra trás e vi que Alan também estava procurando lanches. Nós dois estávamos sorrindo abertamente como crianças correndo loucamente pelas ilhas. Nem mesmo nos preocupando em pegar uma cesta pra nossa coleção de coisas. Alan imediatamente lança um sorriso orgulhoso pra mim, segurando seus lanches com segurança. Pegou tudo o que você precisa? Ah, sim. Vamos nessa. Alan largou tudo no balcão pra pagar. Apenas pra receber uma virada de olhos do caixa. De novo, parece certas pessoas de outro jogo. Eles pareciam que só queriam terminar seu turno pra bater o ponto e ir pra casa. Mas eu não julgo também, por... Imagina, a lojinha deve ser tipo 24 horas, sei lá. Essa pessoa deve estar muito cansada. Saímos rapidamente da loja depois de pagar com as sacolas cheias de doces. Eu já tô ficando com fome. Ele murmura em voz alta enquanto eu saboreio minha raspadinha. Eu esperava que ele pegasse as sacolas e comecei a se basculhar nos seus lanches. Mas ao invés disso, ele abriu o zíper da jaqueta e eles põem um tesouro de barra de chocolate. Eu pisco confusa. Quando você pegou essas coisas? Quando eles não estavam olhando. Alan tirou uma barra de chocolate do casaco, seus dedos mexendo na embalagem plástica enquanto ele rasgava. Você roubou isso? Ele morde a barra com um sorriso no rosto orgulhoso dele mesmo. Sim. Como eu disse, era tudo por minha conta. Alan continuou a mastigar seu chocolate sem dizer nada enquanto pega a outra. Boop. Ele o cutuca de brincadeira na ponta do meu nariz, me convidando pra participar do seu saque roubado. Eu prometo que vai ter um gosto melhor. Eu fiquei um pouco hesitante, mas acabei pegando chocolate e desembarurando. Era só um doce. O quão especial tinha nisso? Foi o que eu pensei até... Eu comi. E ele tava certo. Tinha um gosto melhor. Eu ri desacreditada. Uou, você tava certo. Puta merda. Tá vendo? Eu ainda não consegui acreditar que havia roubado doces. Embora tenha sido impressionante... Embora tenha sido impressionante que ele tenha feito isso com tanta indiferença e facilidade. Ainda não pude deixar de me sentir mal por ele ter se esforçado pra pagar o suficiente para compartilhar. A gente pode ficar em silêncio e oferecer um pedaço pra ele. Ah, eu normalmente ficaria em silêncio. Mas a gente vai oferecer pra ele porque... Porque vai ter outra cena aqui no jogo. Já tem na primeira parte, você sabe do que eu tô falando? Parece injusto, certo? Aponto minha raspadinha em direção a ele. E estava sacudindo ela pra sinalizar pra Alan... Pra ele pegar um pouco. Ele inclina a cabeça como um cachorro confuso antes de entender a dica. Ah! Ele se inclina pra frente. Essa cena aqui... Olha que bonitinho! Senti sua mão tocar a minha, me puxando um pouco mais pra perto pra tomar um gole. Seus lábios estalaram. Ele estava a um momento de saborear a... Saborear a raspadinha. Então seus olhos olham pra mim. Olhando com um sonhoso malicioso espalhado em seu rosto. Uma coisa que eu não consegui nem diferenciar exatamente o que ele estava tentando dizer. Mas meu coração parecia estar batendo forte. E... Olha a cara. Olha a cara desse safado. Você tem um bom gosto do Wise. Alan, então, se afasta. Continuando a comer seu chocolate proibido. E aí? Eu chamo antes de segui-lo bem atrás dele. Ele não tomou a raspadinha, então? Olha! Olha! Continuamos andando por alguns minutos. Nossa sacola de salgadinho quase vazia. Só sobrou embalagens e embalagens. Parecia que tínhamos perdido a noção do tempo quando finalmente comecei a notar que o sol estava prestes a se pôr. Estava realmente quieto, com apenas o farfalhar opcional das folhas das árvores e o barulho da água ficando cada vez mais alto. Olha o desenho dessa água, tá bonitão, hein? Martian Way, que no caso seria o Lago do Marciano, né? Noto vendo um sinal bastante bobo de alienígena. Durante meu curto período aqui, nunca havia visitado o lago, mas era a primeira coisa que você veria ao dirigir até aqui. Bom, eu vim pra cá. A água azul cristalina e a areia fofa quase pareciam rosadas, graças ao pôr do sol. Chamaram minha atenção. Por que que eles deram esse nome? Ah, pelo que eu ouvi, na década de 60, as pessoas supostamente viram um alienígena andando por aqui. Em um piscar de olhos, o alienígena correu para a floresta e nunca mais foi visto. Soa como uma lenda típica de Donsbury. Você acredita nessa história? Alan endireitou-se novamente, pegando uma pedra e observando. Ele simplesmente enrolhou os ombros com a minha pergunta. Depois de viver aqui, eu acho que eu acreditaria em tudo. Então, você viu algumas coisas? Nossa, é, você pode dizer isso. A gente sabe, Alan, a gente sabe. Alan joga a pedra algumas vezes no ar antes de jogá-la no lago. Meus olhos a seguem e, para minha surpresa, a pedra salta na água com velocidade acelerada, sem parar. Apertei os olhos cada vez mais até que não passava de uma partícula. Então, eu não desapareci. Eu acho muito foda quem consegue jogar a pedra e me assinar a água. Eu não consigo. Alan soltou um zumbido satisfeito e minha boca ficou aberta de espanto. A gente vai pegar uma pedra e tentar jogar ou a gente vai pedir para ele ensinar a gente? Eu acho que se a gente jogar a pedra, a gente não vai conseguir. Então, a gente vai pedir para o Alan ensinar a gente. Olho para o Alan com olhos esperançosos. Claro, doais. Aqui. Alan se aproxima de mim pegando uma pedra aleatória. Ele examinou ela virando-a na mão. Você não pode simplesmente usar qualquer pedra. Tem que ser uma mais plana. E, ó, dando aula de aerodinâmica para a gente. E tem que haver um pequeno empurrãozinho para você colocar os dedos e agarrar. Então, ele larga meu pulso com delicadeza, me entrega a pedra e a coloca na palma da minha mão para eu segurar. Agora, antes de fazer qualquer coisa, as pessoas tendem a jogar como um frisbee. Não jogue com o pulso. Jogue com o braço inteiro. Eu foco, levando em consideração o que o Alan me disse. Me senti muito mais confiante nesse lance. Respiro fundo e jogo novamente. Ué. Eu consegui. Foi muito mais lento e não foi tão longe quanto o Alan. Mas ainda assim. Eu torço e o Alan me dá um sinal positivo. Voltamos para a minha casa. O sol já havia se posto com a lua e as estrelas tomando o seu lugar. Eu me estico, flexionando e estico as pernas depois de toda aquela caminhada. Ela se alonga, basicamente. Eu me diverti hoje. Você se divertiu? Eu balanço a cabeça para ele. Aproximando-me da porta e deixando o Alan para trás. A gente deveria fazer alguma coisa assim de novo. Os olhos do Alan se arregalam. Ele parece ficar quieto por um momento. Oh, meu Deus. Olha só que bonitinho. Ele responde. Sim, a gente deveria. Eu viro a vacinada da porta abrindo ela ligeiramente. Eu vejo você por aí, Alan. Oh, o Jack de novo. Assim como ontem, assim que entrei em casa, foi como se toda a minha energia fosse drenada em mim. Eu nem me preocupei em subir para o meu quarto. Eu me sinto muito assim toda vez que eu saio de um roloir. Pelo amor de Deus. Eu caio com a cara no sofá. Eu vou simplesmente dormir aqui. O som da TV abafa lentamente o som da minha respiração. Logo, todas as preocupações que eu tinha desapareceram. Isso foi um perigo da maçaneta? Obrigado por ter jogado a versão beta de My The Hunt Chapman. Acabamos, gente. É isso. O próximo vídeo provavelmente vai ser falando sobre os detalhezinhos do jogo. Eu acho que o final, não tem outro final. Independente de o que você faça, já que é só demo. Então no final a gente sempre vai estar caindo de cara no sofá e é sobre isso. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no próximo vídeo, vamos falar sobre os detalhezinhos. Como, por exemplo, essa constrelação aqui. E é isso. Um beijo para vocês.